Olá, meninas! A Marinette, mais uma vez aqui no canal Artes da Mari, fazendo muitas artes por aqui, viu, meninas? Olha, no projeto passado foi o porta pano de prato com flores de fuchico, e hoje eu trago essa maravilha aqui pra vocês, ó. Este lindo pano de prato, ó. Pano de prato com flor de fuchico, com fuchico mesmo. Olha que coisa mais linda! Esse vai ser o nosso projeto de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com os amigos, ajude o canal a crescer, tá bom? E bora lá pra essa belezura aqui, ó. Ó, bora lá, meninas, pro material que nós vamos usar, ó, a medida do pano de prato e do falso viés, porque a gente vai tá fazendo esse pano de prato com falso viés, eu vou tá falando pra vocês depois, a hora que for mexer com ele, tá? Agora, nós vamos falar, focar aqui, é, nas nossas flores, ó, de fuchico, ó, que é um fuchico, na verdade. Olha que coisa mais linda, tá? Eu vou tá usando, ó, três flores dessa cor, ó, e três desta cor, que eu vou tá fazendo mais uma dessa com vocês, tá? Vou tá usando, ó, seis folhas de feltro. Por que que eu escolhi o feltro? Porque o feltro não desfia. A única coisa que vai acontecer é quando ele começa a lavar muito, ele cria umas bolinhas mais tranquilo, tá? Que essa flor, ó, eu peguei um pedacinho de tecido só pra demonstrar pra vocês, ó. É uma folha bem simples de fazer, ó, que você vai fazer aí a mão livre, tranquilamente, ó, tá, ó. Ou mais gordinha, ou mais estreitinha, aí é a seu gosto, tá? Bem simples. Vamos estar usando, ó, um pedacinho de manta acrílica pra fazer, ó, o enchimento desse fuchiquinho menor. No caso aqui, eu coloquei um fuchiquinho menor. Você pode tá colocando uma pedra, uma florzinha, qualquer coisinha que você queira. Só que tem que lembrar que é uma peça que vai ser lavada, tá? É um pano de prato, um pano de copa. Ah, e além do mais, eu sempre falo pano de prato ou pano de copa. Que eu já tenho alguns modelos aí no canal. No final do vídeo, eu vou falar pra vocês qual a diferença do pano de prato para o pano de copa, ok? É uma coisa tão besta, mas eu vou falar pra vocês. Aí, vamos estar usando, ó, vou dar a medida do círculo do fuchico grande. E do pequeno, tá bom? Então, ó, o grande, ele está com 15, 15 por 15. O pequeno, com 4, 4 por 4, ok? Aí, eu vou tá usando também, ó, essas canetinhas aqui de marcar tecido pra tá fazendo uma gracinha. Que vocês vão ver depois, tá? Só que é o seguinte, essa canetinha é muito legal pra você fazer um detalhe no tecido. Só que você só pode lavar o tecido depois de 74 horas, tá? Que é o tempo que leva pra ela ficar totalmente seca e não sair depois do tecido, tá? Vou tá usando também um pincel, tá? Aí, linha, agulha. Pras folhas, eu vou tá usando um tom de verde mais escuro. E pro restante da peça, eu vou tá usando tudo linha branca, tá? Vou tentar usar tudo linha branca. Então, bora lá, pro passo a passo aqui, ó, do nosso fuchicão e fuchiquinho. Que é o fuchiquinho, é o miolo do fuchicão, ok? Bora lá! Ó, bora lá, meninas. Eu vou ensinar pra vocês como fazer um fuchico perfeito. Vocês observem, ó, que tá perfeito esse fuchico, ó. Tá? Então, pra gente fazer um fuchico perfeito, a minha linha já tá com um nozinho na ponta da agulha. Ó, eu vou dobrar a beiradinha, ó, do meu tecido. Aí, eu venho aqui com a agulha, ó, e dou o primeiro pontinho. Esse primeiro pontinho, eu dou mais um pontinho com uma laçadinha de arremate. Por quê? Pra hora que eu puxar, não arrebentar. Ó, aí eu vou fazendo o alinhavo, ó. Desta maneira, ó. E dobrando, ó, eu tô com o meu tecido segurando lá do avesso para mim, ó. Percebe? Ó, e vou dobrando, ó, a beiradinha, ó. E fazendo o alinhavo, ó. Porque dessa maneira, vai ficar um fuchico perfeito, com acabamento perfeito, que pode lavar, que depois não vai ficar desfiando nada, tá? Eu gosto sempre de ser sincera com vocês, com, em questão de acabamento. Se fica bom, eu falo. Se não ficou, eu também falo. Ó, pra esse, esse trabalho aqui que nós estamos fazendo, nós vamos ter que fazer dessa maneira. Com esse acabamento perfeito aqui, ó. E dobrando toda a beiradinha do nosso círculo, tá? Que é pra ficar escondido, pra não desfiar durante as lavagens, ok? Vou finalizar aqui, tá? Que é esse processo até o final. E vou fechar ele. E fazer o pequenininho, ó. Tá aqui o pequenininho. Que é o mesmo processo. E já volto com vocês, tá? Como que a gente vai pregar um no outro. Ó, meninas. Finalizei o grande, ó. Tá vendo? Ficou o buraquinho no meio. Você pode tá pondo uma pérola, como eu já disse, qualquer outra coisa. Eu vou tá colocando um fuchico pequenininho, tá? Aí, eu vou pegar aqui uma quantidade, ó. Que eu acho que vai ficar bom. Faço um bolinho assim, ó. Ó. E vou colocar aqui no meio do fuchiquinho. Aí, isso vai ficar muito. Aí, você vai testando aí. Se for muito, vai tirando. Porque o fuchiquinho é pequenininho, né, ó. E percebem que eu fiz com a linha branca, ó. E não aparece. Ó. Vamos colocando todo mundo ali pra dentro, ó. Acho que esse tanto foi legal, ó. Olha que gracinha. Aí, aqui eu não vou puxar muito, não, tá? Pra não ficar muito pequenininho. Ó, eu dou um pontinho aqui já de arremate, ó. Deixa eu dar mais um. Ó. Ó, tá vendo? Ficou assim, abertinho ainda, ó. Tá? Aí, agora eu pego o outro fuchico, ó. Coloque ele aqui no meio, ó. Bem no meio do buraquinho, ó. Essa parte é interessante, ó. Como vocês vão costurar? Vocês vão enfiar a agulha, ó. No parte de baixo do fuchicão, ó. Na parte de baixo e vai pegar na parte de cima, ó. E vai puxando, ó. Vai pegando a agulha na parte de baixo, ó. Na parte de cima. Ó. E vai puxando, ó. Tá? Vai dando acabamento, ó. Pra ir prendendo ele aqui, pra ele ficar bem presinho, ó. Eu pego um pontinho na parte de baixo do fuchicão. E um pontinho na parte de cima, ó. E vou puxando, ó. Ó. Enfiei a agulha embaixo. Vou enfiar em cima, ó. Tá? Pode fazer aí com a linha branca, tranquilo, que não aparece. Ó. Você vai puxando, ó. Tá vendo, ó. Vou finalizar ele aqui, tá? Arrematar ele aqui, terminar a voltinha, arrematar. E volto com vocês, tá? Ó, meninas. Finalizei todos os fuchicos, ó. Tá? Ó, eu arrematei aqui embaixo, ó. Tá? Porque não vai aparecer depois. Aí, vou reservar os seis fuchicos. E as seis folhas, tá? Agora, a gente vai trabalhar com a parte do pano de prato. Ó, eu estou aqui com 1,66 de tira de tecido, tá? 1,66 por 3,5, tá? Que a gente vai estar usando pra fazer o falso viés na volta do pano de prato. Que eu vou fazer diferente com esse pano de prato. Eu vou fazer com o viésinho em volta, tá? Porque já vai estar uma coisa aqui, glamurosa, das flores, tudo. Então, eu vou fazer só o viésinho embaixo pra dar um acabamento. Na volta, tá? Ó, o meu pano de prato, ele está, o meu alvejado, na medida de 50. Está sem bainha, tá? De 50... Por 70, tá? 50 por 70. O que que eu vou fazer com ele aqui? Eu vou arredondar os cantos, ó. Tá? Ó. Vou unir aqui, ó. Uma parte a outra, dobrar no meio. Deixa eu pegar aqui a tesoura e a canetinha mesmo. Vou marcar com essa mesmo, que eu não peguei outra. Ó, vou colocar o pano de prato aqui, ó. E vou... Dar uma riscadinha. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Ó. Vou juntar bem certinho ali a beiradinha, ó. Coloco o pano de prato ali. O pano de prato não, o pires. Ó. E vou riscar. Ó. Aí, eu vou cortar aqui, ó. Tirando o risco da caneta fora. Tá? Pra não correr o risco de manchar nada. Que essa canetinha, ela demora um pouco pra... Pra secar. Ok, ó. Já arredondei um lado. Agora, eu vou vir aqui no outro. Ó. Já tirei. Ó. Os dois cantos estão arredondados. Deixa eu tirar esse aqui daqui, que eu não vou usar mais agora. Ó. Agora, meninas. Eu vou aqui identificar o lado avesso do meu pano de prato. Eu acho que esse é o direito. Vou deixar a emenda aqui do lado. Aí, eu vou pegar meu falso viés aqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui, ó. O meu pano de prato está do lado avesso. Eu vou colocar avesso com o direito da minha tira. Tá? Ó. Eu vou deixar aqui uns quatro centímetros. Pra começar a costura. Tá? Não. Vou deixar seis. Seis centímetros pra começar a costura. E vou passar uma costura de fora a fora. Ó. Na largura de um pezinho de máquina. Tá? Pra ficar uma margem bem legal. Pra ficar bem acabado depois. Aí, vou deixar aqui seis centímetros. E vou passar uma costura de fora a fora. Na largura de um pezinho de máquina. Na hora que eu chegar aqui, eu volto com vocês pra mostrar como a gente vai fazer a emenda. A junção aqui das duas partes. Vou juntar aqui as duas partes, ó. Vou chegar aqui, ó. Até o limite da onde eu preciso de tecido pra fechar o buraquinho. Tá? Passo um risquinho aqui com a caneta, ó. Viro do outro lado, passo um risquinho também. Aí, agora eu vou unir os dois risquinhos, ó. Os dois tecidos. Que é a tirinha, né? Do falso viés. Vou colocar aqui na máquina. Passar uma costurinha. Retrocesso sempre nas costuras. Pra começar, pra finalizar. Tá, menina? Pra ficar assim, um acabamento bem feito. Conforme eu for usando a peça. Não for desmanchando nada, tá? Ó. Aí, agora aqui, ó. Eu recorto o excesso. Tá? Deixando, ó. Um meio centímetro. Pra não correr o risco de desmanchar a costura. Aí, eu venho aqui, ó. E finalizo, ó. Finalizei. Eu não vou refilar essa peça. Tá? Não vou. Que é bom ficar um pouquinho largo aqui, ó. Pra não correr o risco de desmanchar. Aí, aqui é o seguinte, agora, ó. Virei meu tecido pro lado direito. Aí, eu viro assim, ó. Dobro aqui, ó. Tá vendo? Lá, ó. Lá vai ser o avesso. Aí, eu vou pegar a minha tira de tecido aqui, ó. Do falso viés. Vou fazer a primeira dobra, ó. É que tá dobradinho aqui. Ó, a primeira dobra até o início do tecido de pano de prato. Aí, a segunda, ó. Eu venho por cima. Meninas, aqui na lógica, eu teria que colocar uma linha azul. Mas, eu vou fazer com linha branca. Tá? Porque, se eu colocar azul, embaixo, pode ser que pegue pedaços em cima do azul e pedaços em cima do branco. Então, se você quiser colocar uma linha da mesma cor do tecido, pode colocar. Eu vou passar aqui com a linha branca mesmo, tá? Porque agora, ó, vai ser uma costurinha aqui, ó. Bem na beiradinha que a gente vai passando, ó. Aí, vai dobrando aqui, ó. Aos poucos. Até no início. E depois, por cima. Tá? Ó. Fazendo de maneira que fique, assim, da mesma largura. Que ali já tem uma emenda, né? Ó. Depois, a gente passa lá no ferro. Aí, fica tudo assentadinho. Tudo lindo, maravilhoso, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês como que vai ficando com a linha branca. Ó. Até que fica bonito, ó. Tá vendo? Fica um detalhe. Tá? Mas, se você quiser tá passando aí com a linha da mesma cor do tecido. É que eu falo que, às vezes, aqui, ó. Pode pegar aqui em cima. Aí, fica feio, né? Porque tem que ser branco embaixo, tá? Mesmo que você colocar uma linha de outra cor em cima, da cor do tecido. Primeiro, embaixo, vamos colocar uma linha da cor do pano de prato. Uma linha branca, tá? Ó. Vou finalizar aqui e já volto com vocês. Ó. Na parte redonda, não precisa de prega, tá? Não precisou de prega na primeira costura. Se for... Bom, deixa eu já finalizar com vocês esse cantinho aqui. Que daí, a gente já vai saber se no canto vai precisar de prega ou não. Não. Eu acho que não vai. Tá? Você vai acertando aí tudo, lindo, maravilhoso. Que vai dar certinho, sem prega nenhuma. Vai ficar aí lindão nosso pano de prato. Não, não vai precisar de prega, viu, meninas? O que eu tô vendo aqui vai ficar lindão. Sem prega. Porque há trabalhos que nos cantos tem que dar uma preguinha no viés. Deixa eu vir aqui mais um pouquinho pra mostrar pra vocês como ficou aí o canto. Que não vai precisar mesmo de colocar prega, tá? Já dá pra mostrar. Ó. Vai ficar certinho, ó. Tá vendo? Depois vem com o ferro aqui, ó. Ele acerta, fica lindo. Ó o lado avesso. Tá vendo que lindo? Vou finalizar e já volto com vocês, tá? Pra gente fazer o arranjo aqui. Esse pano vai ficar lindo, meninas. Maravilhoso. Ó, meninas, olha que lindo que ficou, ó. Com um barradinho, ó. Só com falso viés, ó. Tá vendo que lindo? Ó, agora aqui eu vou tá colocando as flores de fuchico, tá? Eu vou alfinetar tudo, porque eu vou costurar tudo na máquina, tá? Deixa eu virar aqui o tecido pro meu lado. Que o arranjo vai ficar aqui, assim, ó. Pra cima. Ó. Aí você pode distribuir aí a seu critério, tá? Do jeito que você achar melhor aí. Uma mais pra baixo, outra mais pra cima. Assim, ó. Depois a gente vai fazendo uma gracinha. Uma mais ali, essa mais aqui. Ó. Essas duas aqui eu vou deixar na mesma altura ali, ó. Aí vou ajeitando aqui as outras, ó. Uma mais pra lá, outra mais pra cá. Assim. Aí eu venho com o alfinete, ó. E prendo ela. Que é aqui que eu vou costurar essa. Ó. Eu vou colocar esta. Se eu achar que não tá bom, vai mudando de lugar, tá? Como tá só alfinetado, dá pra ir mudando tranquilamente. Ó. Outra aqui. Vocês vão ver que coisa mais bela, mais delicada. Eu não posso esquecer de falar. Porque eu falei que eu ia falar, né? Da diferença do pano de copo e o pano de prato. Ó. Nas folhas também. Eu vou colocando as folhas, ó. E vou... Alfinetando. Porque é o lugar que elas vão ficar aí, ó. Ó. Outra aqui. Outra aqui. Uma pra cá. Outra aqui. Ó. E outra aqui, ó. Meninas, a minha máquina tá com linha branca embaixo. E em cima eu coloquei linha verde, tá? Um tom mais claro do que esse aqui da folha. Que é pra tá destacando, tá? Ó. Agora eu vou mostrar ali na máquina como que eu vou fazer pra prender ali na máquina, tá? Olha como já tá lindo. É que não... Deixa eu virar aqui do lado pra vocês verem. Como vai ficar. Olha que coisa linda, tá? Aí depois que a gente vai fazer umas gracinhas aí ainda... Vocês vão ver qual é a mais maravilhosa que fica, ó. Já tá lindo. Então, eu vou virar a câmera ali na máquina um pouquinho mais, ó. Que eu quero mostrar ali pra vocês, ó. Bora lá. Vou mostrar como que eu vou costurar uma folha e uma flor, tá? Que vai ser tudo aqui na máquina. Ó. Vou tirar o alfinete dessa primeira. Ligar a máquina, né? Porque senão, como é que vai costurar demais. Ó. Eu começo, ó, com retrocesso, sem qualquer trabalho. Aí venho aqui, ó. Levanto aqui a flor, ó. Venho até aqui. Aí eu giro a peça. A gente vai girar muito a peça, tá? Do pano de prato. Aí chegou ali, ó. Eu venho aqui. E... Passo um galinho. Aí eu volto em cima dele. Com a costura em cima, ó. Passo mais um. Volto com a costura em cima, ó. No meio eu paro. Ó. Aí eu venho com a costura na costura do meio, até... Aonde eu quero fazer mais um galinho. Fiz o galinho. Volto. Mais um. Não precisa ficar os galinhos todos do mesmo tamanho, tá, meninas? Ó. Aí eu dou um retrocesso. É pra finalizar. Ó. Assim eu vou fazer em todas as folhas. Tá? Que daí elas vão ficar presas. Pode lavar. Que não vai sair. Tá? Agora eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer com os fuchico. As flores de fuchico. Percebe que elas têm essas nervurinhas, ó. Tá vendo? Que fica coberta depois. Ó. Lembra que eu tô com a linha verde em cima. Pra fazer as flores, eu vou colocar a linha branca. Tá? Vou fazer essa aqui só pra demonstrar pra vocês. Na hora de eu fazer pra valer, eu vou colocar a branca. Ou da meio embaixo. E aqui eu tô sem linha dessa cor aqui em cima. Mas o ideal seria da mesma cor do tecido da flor, tá? Mas eu vou tá fazendo, apesar que, olha, eu gostei aqui. Ficou até bonito pro verdinho, ó. Ah, eu vou fazer tudo de verdinho. Ficou bonito. Gostei. Vocês tão vendo como é? Aí, ó. Vou fazendo assim. Ai, minha tesoura caiu, ó. Vou fazendo, ó. Retrocesso. Vai ter só um linheiro pra gente tirar depois, tá? Um linheiro danado. Ó. Já pula aqui no outro, ó. Mais um. Dou assim uns três, quatro pontinhos. E retrocesso. Ó. Pontinho e retrocesso. Ó. E vai girando em volta da flor toda. Se você querer costurar a mão, fica à vontade. Só que eu acho, sim, que a mão demora mais. Eu prefiro tirar as linhas que fica aqui depois, mas tá fazendo tudo na máquina. Eu acho o processo mais rápido. Ó. Aí, eu vou fazendo a volta toda. E vou fazer tudo com verde. Porque eu gostei aqui, ó. Achei que ficou legal aqui. Esses... Essas costurinhas verdes em cima do... Em cima da flor. Da flor de fuxico. Ó. E eu dou várias, tá? Ó. Minha tesourinha ali caiu. Deixa eu pegar essa grandona aqui. Só pra mostrar pra vocês. Ó. Vou retirar todas as linhas, tá? Ó como fica bem costuradinho, ó. Não tem como desmanchar isso, meninas. Pode lavar tranquilamente, ó. Que não vai desmanchar. Ó o avesso. Tá? Ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso em todas as flores e folhas. E já volto com vocês, ok? Ó, meninas. Que coisa mais linda que ficou. Ficou muito lindo, olha. Só assim já tava lindo, ó. Já não precisava de mais nada. Tá? Mais amar. E sempre igual da gracinha, né? Então, vamos lá. Ó. Vou virar assim, ó. Primeiro, eu teria que ter uma canetinha marrom. Como eu não tenho a marrom, no lugar da marrom eu vou usar a preta, tá? Ó. Preta. Não, vou usar a verde e a vermelha. Ó. A verde, ó. Eu vou usar pra ligar assim, ó. Fazer um risquinho assim, ó. De uma flor para a outra, ó. Tá vendo? Aí você pode erguer aqui um pedacinho, ó. E não é um risquinho certinho, não. É um risquinho... Pode ser meio tortinho, pode ser curvadinho, tá? Pode dar uma engrossadinha nele, ó. Esperar o tempo certo, meninas. Essa canetinha não apaga, viu? É marcador de tecido. Tem pessoas fazendo até pintura aí com elas. Ó. Aí aqui, ó. Vou unindo aqui, ó. Vou deixando assim um... Bem grossinho. Ó. Aqui eu vou fazer assim, ó. Ó. Pronto. Fiz um galinho pra unir. Aí agora eu vou fazer assim, ó. Uns arabesco assim, ó. Tá? Aí você vê aí da onde você vai... Ali é a mão livre, vocês estão vendo? Ó. Pode sair da flor, ó. Dali, ó. Ali no cantinho, ó. Outra aqui em cima, ó. Tá vendo? Agora nós vamos fazer... Cadê a canetinha preta? Onde eu soquei ela? Tá aqui, ó. Deixa eu ver se vocês estão vendo legal aí. Acho que vocês estão vendo legal, né? O que eu tô fazendo aqui. Ó. Aí nesses galinho que eu fiz, ó. Eu vou fazer uns pontinhos assim, ó. Com a canetinha preta, ó. Ó. Teria que ser a marrom, tá? Mas eu tô usando aqui a preta, ó. Vocês estão vendo como dá vida, meninas? Como uma coisinha de nada, ó. Ó a vida que dá. Tá vendo? Ó. Essa canetinha é fantástica. Eu amo fazer assim... Essas gracinhas com ela, ó. Tudo a mão livre, ó. Tá vendo? Você vai colocando assim os pinguinhos, ó. Longe. Tá? Longe do galinho, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Que lindo. Que arte maravilhosa. Ai. Eu amo. Eu amo. Não vejo nem a hora passar. Ó. Agora nós vamos pegar a vermelha. E em volta de cada pontinho desse, ó. Eu vou fazer tipo uma florzinha, ó. O pretinho é o miolinho. Ó. Tô dando aqui de cinco a seis, ó. Tá? Ó. Tá bom? Olha que coisa mais linda. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês. Ó. Aí, isso eu vou fazer em todas, tá? E já volto com vocês, tá? Com muito cuidado aqui pra não borrar nada. Já volto. Vou fazer isso aqui, ó. Em todas. Ah, meninas. E eu já ia me esquecendo. Que eu falei que eu ia falar pra vocês. A diferença de um pano de copa para um pano de prato, tá? Ó. Pra começar. O pano de copa um dia vira um pano de prato, tá? Esse aqui, ó. É um pano de copa por enquanto. Porque é aquele pano que eu vou usar, assim, só pra cobrir alguma coisa. Pra jogar em cima do fogão, tá? Só pra isso. Não é aquele que vai usar pra secar a louça no batidão. Só que a hora que ele ficar velho, ele vai virar um pano de prato. Que é aquele um que a gente usa no dia a dia. Pra secar a louça, tá bom? Que lava todo dia. Então, essa é a diferença, tá? Na verdade, o pano de copa um dia vira um pano de prato. Porque quando ele fica velho, a gente coloca ele pra pano de prato, tá? Pra secar a louça mesmo. Então, essa é a diferença, tá bom? Bem besta, mas eu queria falar pra vocês. Tá bom? Então, ó. Até eu vou mostrar aí o final do vídeo pra vocês. E essa foi a dica que eu queria dar, tá? Dica não, né? Que eu acho que muita gente deve até saber disso. Ó, meninas, que coisa mais bela. Aí, não contente, tá? Fiz em todos. Ainda vou pegar aqui, ó. Do miolinho pretinho, ó. Puxa assim um galinho, ó. Ó. Mesmo que seja só um galinho pequenininho, viu? Eu fui puxando em todos, ó. Olha que coisa mais linda, tá? Esse, meninas, é o trabalho que eu queria apresentar pra vocês hoje. Olha que coisa mais linda. Eu vou tirar a câmera do pedestal. Mas eu acho que tá dando pra vocês ver legal, tá? Tá dando pra ver inteiro. Olha que coisa mais linda, meninas. Vê se não ficou show isso. Olha aí. Vocês viram que facinho de fazer? Que delícia. Que coisa mais linda. Que vocês amem. Dá tempo de fazer pra presentear as mamães. Olha que coisa mais bela. Nossa, amei. Nossa, é uma terapia isso pra mim, meninas. Amei, amei. Ficou show, tá? Um forte beijo. Um forte abraço, tá? Ó. Não deixe de ver os próximos vídeos, tá? Se você não viu todos os que já tem no canal, dê uma olhadinha. E esse foi o projeto lindo, maravilhoso. Que eu queria apresentar pra vocês hoje. Até a nossa próxima aventura. Nossa próxima arte, tá bom? Um beijo a cada um de vocês.